Sinto, garoto, uma salva de palmas! Obrigado, Lazzarine, no paixão cê me ajuda. Uma coisa cê estime, é a amizade do pessoal. Um verso pra seu Orlando, que tá vendo o nói cantar. Eu não sei se o senhor sabia, pra mim é grande alegria, sua feição enxergar. Esse cururu de hoje, eu não sei como vai dar. Ora, o senhor me provocando, vão ver se ele vai me aguentar. Saber que o sorocabano, no trovado é baguá. E assim, nós vamos levando, enquanto cê estiver aguentando, garantou que eu vou aguentar. Na outra volta passada, que eu cheguei aqui cantar. Falei tudo que eu já vi, Horácio veio relaxar. É que o Horácio já tá velho, não consegue mais enxergar. A véi cê não tem jeito, a gente põe o defeito, e ele vem retirar. Conforme a gente enxergar. Conforme a gente enxergar, eu já peguei a reparar. Primeiro a barriga cresce, fica duro de abaixar. Depois a perna endurece, não consegue mais andar. E o cabelo vai caindo, a pressão fica subindo, e o pé começa a enxar. O dente vai caronchando, o rosto pega enrugar. A orelha esticando, parece um pedaço de jabá. O zóio vai afundando, não consegue enxergar. E o nariz vai entortando, que nem pica o teto cano. Não tem como endireitar. Por isso, Horácio Neto, você trata de cuidar. Você vê televisão, é melhor se legionar. Eu já até vi juiz ladrão. E o povo tá aqui pra provar. Mas esse é uma pataquada. Só ele que não veio nada. Esse Horácio é de amargar. Mas por assim eu dou desconto. Você já pode notar. Tá ficando meio tonto. E eu não sei porque será. Tem muitos na sua idade. Que tá com a ideia pagoar. Mas por assim eu dou desconto. Esse é um velho tonto. Não tem como endireitar. Eu tá Jonathan Neto. Escutei ele cantar. Horácio. Jonathan canta bonito. Defeito. Defeito. Eu não vou apanhar. Diz que ele é fazendeiro. Vivo contando pro pessoal. Vou contar porque razão. Ele mora em um barracão. No meio de um carrascar. Outro dia eu tava lá em casa. Eu resolvi sair passear. Falei vou nessa fazenda. Para o Jonato e visitar. E foi no romper do dia. Cheguei na banda de lá. Parei numa padaria. Porque eu ainda não sabia. Onde a fazenda tá. Eu perguntei para o padeiro. Eu cheguei pra perguntar. Aonde mora um fazendeiro. O mais rico deste lugar. O padeiro respondeu. E pra mim pegou falar. Foi esse colega seu. Pois eu conheço padaná. Esse é um fazendeiro. Um caloteiro do lugar. Eu não sei se você sabia. Comprar pão na padaria. Só que nunca vem pagar. A fazenda do marvado. Pois demorou pra mim achar. Era um ranchinho arcado. No meio de um carrascar. Ele ficou envergonhado. A hora que me viu chegar. Na hora eu pensei comigo. Tive dó do meu amigo. Que situação que ele tá. Eu entrei dentro do ranchinho. Pra não tinha onde sentar. Fiquei de pé no cantinho. Que era pra nós dois conversar. Ele já trouxe um cafezinho. Que esquentou pra mim tomar. Um cafezinho esquisito. Dentro tinha até mosquito. Tinha um mês que tava lá. Falei Jonata eu vou me embora. Eu queria sumir de lá. Ele falou na mesma hora. Hoje você fica pra almoçar. Saiu correndo lá pra fora. Pensei que um frango ia pegar. Mas já voltou trazendo aquilo. Um abobrão de 15 quilos. E já picou pra cozinhar. O meu amigo Jonata. Acho que eu vou terminar. Porque é pra cantar curtinho. Senão a fita não vai dar. Então eu vou ficar parado. E agradeço este pessoal. E meus senhores e senhoras. Justamente nesta hora. Que eu termino de cantar.